Nosso amigo carioca, acabamos de construir um carnaval, pré-carnaval, pré-carnaval, zona sul Calma aí, calma aí, deixa eu pegar toda essa região aqui, pra eu não se ligar onde nós estamos Só pra ter uma noção, tudo aí, cheiro de marizinho, infelizmente não dá pra curtir Mas aí, mas e aí, como é que tá o esquema? Então, agora a gente vai acordar o nosso camarada, que tá passando mal, não aguentou Pô, Brad, o nosso camarada baiano, sete anos fora do Rio Perdemos um soldado, mais uma vez Perdemos um soldado, soldado Fostim Olha como é que o cara tá, todo desnorteado Acorda, sua bicha Acorda, porra Vambora, Fabinho, vambora, vambora Já tô quase, tô quase Com a manezinha, mais um pouquinho, já tô quase levantando Vambora, Fabinho Já tô quase levantando Falta pouco Falta pouco Pô, essa dormida de colchinha é foda Deixe aqui, pertinho Bora, coxinha, seu viado Bora, Fabinho, tá bom Tá grossa, tá grossa Bora, Fabinho Pô, cadê o chinelo, cadê o chinelo, sua bicha Não, mas eu vou descer não Não senta não Espira fundo Então não é o Raul aí, seu viado Espira fundo Raul, Raul, o Raul, eu quero ver todos esses negócios do Raul Isso não é o Raul não, porra Isso aqui é o Let É o Let É o Let É o Falete saindo Cara, a gente... Aí, tá bem, isso tá bem Peraí, peraí Pra quem é baiano, o Let se chama Falete Falete ou Falete O que eu vou fazer, tem que falar Não, de lá está tranquilo Ali, aqui na frente Aqui na frente É, aqui na frente Vamos de táxi, a gente olha de táxi De táxi, tá bom pra você? Não, mano Aqui na frente Eu vou pegar o Rio Branco Vou pegar a Rebolsa De onde é a Rebolsa? Ih, caralho, você tem condições de ver itinerário por acaso, rapaz? Você tem condições de ver itinerário, seu viado? Espera aí, mano Vamos dar uma camisinha Vamos dar uma camisinha Porra, 10 minutos Calma aí, cara Bora, o viado Abra o olho Vamos lá, segue filmando, hein? Bora, vambora, tá aqui na melhor situation Eu não sei que ele era aquela do cara, mano Vamos lá, arrumadinho Passa a mão Passa a mão, mas arrumado, meu amigo Se eu deitar 10 minutos Se eu deitar 10 minutos aqui, vocês ganham tomar um pouquinho, mano Não, vambora Fabinho, acabou tudo, Fabinho Porra, Fabinho, seu escroto Bora, aí a gente levou do meu pé Amiga pra essas coisas, ó Amiga pra essas coisas, ó Bora, vai me dar Dá uma hora, tá uma hora Uma hora da manhã, Fabinho, porra, Fabinho Tem que ir embora, Fabinho, porra Fabinho é um bom companheiro São apenas 9 horas da noite Muita noitada pra curtir E o nosso amigo tá assim, ó Porra, soldado Cadê a infartaria, soldado? Vamos fazer o meu amigo Vamos fazer o meu, vai pra fora A garganta, a garganta A garganta, a garganta A garganta Nossa, a maioria Caralho Que porra Ele me falou assim, ó É cachaça com bolo Bom meu caralho Eu não sou Bom meu caralho Onde eu ia passar mal E que eu ia vomitar Bom meu caralho Eu não acabei nem almocei ainda Bolo Bolo é o caralho, Fabinho Depois eu tinha bolo, não Bota a boa A garganta na dentro Que essa é a nossa BIMES, Bruno Essa porra é sua BIMES Bora Isso aí Bora Aí, velho É ele Chama Chama ele Respira Respira fundo Chama ele, Bruno 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 Porra, Fabinho, você é o rei! Deixa ele! Deixa ele! Deixa ele! Deixa! Vamo embora! Vamo embora! Vamo embora! Vamo embora! Puta que pariu! Fabinho! Filha da puta! Pega o rabo de galo! Pega o rabo de galo, Fabinho! Seu viado! Pega o rabo de galo! Pega o rabo de galo! Não espira! Se solta pela boca, cara! Pega o rabo! É isso, é isso, é isso É isso, é isso É isso É isso É isso É isso É isso Vai melhorar Eu te perfei Vai melhorar Fala oi, fala oi Direto do Rio de Janeiro Calma aí Calma aí Fala oi Isso aí eu acho que estranho Pede pra ela, pede Dá um pouquinho Vambora, Castelo Castelo vai na sul Só um bolinho pra ajudar o nosso amigo Um bolinho Ai 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 Um beijinho Vai, vai, vai Isso mostra a solidariedade do povo carioca Como carioca Beijo, beijo Vai pra Bahia, tá É Abraço pra ela Obrigado